Fala galera! Beleza, hoje eu vou aqui com o primeiro vídeo de Blox Fruits, talvez seja o único, não sei. Hoje eu tô aqui juntamente com o meu amigo Bolinho. Opa! Felizmente! Opa, Fibão! E hoje... Eita! A gente vai tentar conseguir a espada do Shanks, no caso a Saber, né? Cadê tu? Saber. Eu tô aqui embaixo, mas com o Shanks. Pera, tá aberto? Ah, não tá aberto. Pra mim. Pra mim não tá aberto. Tá, mas enfim, me ensina aí, mano. Já vamos fazer até um tutorial aqui. Ensina aí como é que pega a espada. Bem, primeiramente, eu tô de level 400, ou 300. É, eu tô level 437, então tá bem, muito boa. Agora, você tem que ir aqui na ilha dos macapos, junto com o Mosqueico, e você tem que ativar, se não me engano, 6 espontas. O primeiro, ele fica mais ou menos dentro de um arbusto, eu acho. Dentro de um arbusto? Beleza. É, dos arcos, pra se... Eu sei. Pera, acho que não... Acho que eu sei onde é que é. Acho que é do outro lado, mano. Não, pera, é no... Tá, eu achei, eu me lembro onde é que é. Aonde? Vem aqui, eu acho que eu sei. Cadê tu? Ah, mano, deixa que eu mostro pra galera aqui. Porque eu já tentei fazer isso mil vezes, acho que eu tô esquecendo algum botão. É aqui? É aqui, achei. Cadê tu, mano? Aqui. Aonde? Atrás, atrás, volta. Aqui, aqui. Ah, tá. Tá, é aqui, galerinha. E o outro. Ah, não tinha um que era lá na ilha dos gorilas? Tem. Tá, vamos embora. É, tem dois na ilha. Ah, é, tem mais de um. Tá. Olha o speed que cê. Bora. Speed de um grande, criaça. Eu me lembro que tinha um na árvore. E daqui, ó. Vem tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Galera, se já tiver verde aí no seu Blocks Fruit, clica de novo só pra contabilizar, beleza? Exatamente. Tá, e onde é que é o outro? O outro também, galera, é... Aqui, olha. Ah, aqui. Beleza. Já tivemos outro. E agora? Agora tem um lá na ilha dos gorilas. Que é o seu nome que eu tenho que ficar também atrás de uma árvore. Aham. Tá, agora... Mano, eu vou cortar... Ah, não. Eu cheguei aqui. Aqui, ó. Aí? Tá. Tá bom. Vamos ativar. Pronto. Já ativei. Vou todos? Aham. Oh! Não, me dá um suco. Tá. Agora vai pegar a tocha. É. Na verdade, acho que a passagem secreta sempre fica aberta, eu acho. Porque, tipo, várias vezes eu já vou e já tá aberto, só que eu não consigo pegar a tocha. Mas acho que agora vai dar. Eu tenho que encostar na tocha. Uai. Mano, eu não consigo pegar a tocha. Então, tu já fez essa parte do puzzle? Ah, não, velho. Não, cara. Eu já fiz essa parte. Tá, então, beleza. Qual era a outra parte mesmo? Ué, mano. Eu já tinha feito essa parte, na real. Então, tá. E depois da tocha. Só pra fazer um tutorial pra galera. O que era pra fazer mesmo? Se você pegar a tocha, você vai ter que ir lá pra lavar. Porque a ilha é de... Ah, eu acho que é aqui. Dá um corte aí. É, beleza. Não consigo, gente. Enfim, chegamos aqui, galera. E tinha um cara chato pra caramba de Dong tentando matar nosso barquinho, velho. Vê se pode isso, velho. Vê se pode, mano. Tá, mas enfim. É ali naquela casinha. Agora eu me lembrei de tudo. É aqui nessa casinha. Aí, saudações, blá, blá, blá. Tem uma história muito louca. Aí. Cálice. Pega o cálice. Né? Eu acho que eu já fiz essa parte. Ai, que legal, mano. Eu já fiz tudo. Eu nem lembro mais. Tá, mas pega o cálice. Agora vai lá na Ilha de Gelo. Que é... Acho que é ali, ó. Então, simbora. Chegamos aqui, galera. Bolinho, tu já chegasse, mano? Chegamos aí. Tá, então... Galera, o seguinte passo pra tu conseguir a espada do chão. Você... Você vem aqui com o cálice. Aí... Tu vai tá com o cálice. Eu não tô porque eu... Pelo que eu me lembro, eu acho que eu já fiz essa parte. Então, tu vem com o cálice. Aí tu vem nesse buraco aqui. Né? Aí vem debaixo dessa estalactite aqui. Aí fica com o cálice na mão. Finge que essa arminha aqui é o cálice. Né? Aí tu fica esperando. Aí o cálice vai te encher de água. Deixa eu pegar o... Aí você pega o baú aqui. Né? Uai, o baú tá bugado. Tá, aí... Você pega o cálice com água. Aí vem aqui na casa desse pobre. Aí tu vem aqui com o pobre. Aí ajuda o pobre. Mano, você quer ajudar os pobres. Oxe, gente. Tá bugado o meu jogo. Aí, mano. Eu percebi que o meu jogo tava bugado. Aí você vai vir com o cálice com água. Aí conversa ali com o homem doente. Que ele é pobre, né? Aí ele precisa da sua ajuda. Aí socorro. Aí, ó. Ele vai falar. Muito obrigado. Por favor, encontre-se com o meu filho. Tenho certeza que ele irá recompensá-lo. No caso, o filho dele tá lá na Ilha dos Piratas. Aqui na Vila Pirata. Você vem aqui. Deixa eu matar esse carinha. Ver se eu tô bom. Tô bom. Então, bora falar com esse carinha rico aqui. O Richman. Aí tu vem aqui e fala com ele. Conversar. Obrigado por recuperar minha grana. Não, pera. Galera, então. Como eu já fiz essa parte. Eu vou deixar isso daqui guardado no inventário. Pra vocês não se confundirem as partes. Beleza? Aí você conversa com ele. Aí ele vai falar que tu tem que ajudar ele pra recuperar o money dele. É basicamente isso. Então, você chega aqui, ó. Que o mafioso roubou. Aí você chega ali. Aí tu vai ali naquela ilha ali. Você sabe aquela ilha que todo mundo, quando era iniciante, vai lá e não faz ideia do que era pra fazer? Então, é isso. Aí tu vai lá naquele mafioso lá. Que pra quem não sabe onde fica. Fica entre a... A ilha dos piratas. E a ilha do magma. É bem essa ilhazinha pequenininha. Beleza? Aí, chegando nessa ilha. Tu entra nesse buraco. E... Mano, tem um baú lendário ali, velho. Você é louco. Aí tu mata o mob líder. Pera, vou aproveitar pra pegar um pouquinho, melhorar a minha fruta. Pronto. Aí tu matasse. Aí coleta o baúzinho, obviamente. Depois, volta lá pra ilha dos piratas. Então, tu fala de novo com esse ricaço aqui. Aí, olha o que ele fala pra falar. Clique para interagir. Conversar. Ele fala exatamente isso. Obrigado por recuperar minha grana. Aqui, fique com essa relíquia ancestral como recompensa. Aí, você volta pra ilha dos mamacos. Já explico por quê. Pega aqui o money. Então, volta lá pra ilha dos mamacos. Então, tu vem aqui na... Na montanha que tem um carinho que vende fruta. Aí, você percebe. Mano, por que tem esse buraco aqui? Aí, se liga. Olha o item que o rico nos deu. E olha o formatinho aqui. Aí, você só chega. Aí, o Shanks vai estar ali. Mano, é só matar ele e tu consegue a Saber. A espada que dizem ser a mais bolada do jogo. Então, já vamos matar ele. Melhor não ficar em primeira pessoa, porque é meio ruim. Ai, 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 ai. Ele é forte, mano. Ele é forte. E aí, tu ganha essa espada boladaça que tu ganha dele, mano. Olha só. Se liga. Ai, ai, ai. Eu sou muito ruim, mano. Tá, mas deixa pra lá. Tanto faz. É só matar o bicho. Ai, lembrando. Pra fazer esse negócio, tem que ser maior que level 200. Porque senão, dá não, velho. Senão, tu vai sofrer. Tome. 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 Ai, ai, ai. Eu tô tomando mais que ele. Sai daqui. Tome. Ele vai morrer. Vai morrer. Mano, será que eu consigo vencer dele? Mano, eu não posso morrer porque senão ele recupera toda a vida. Toma. Tá, acho que ele tá bem perto da hora. Agora é só finalizar ele. Grau. Não, não foi. Agora vai. Pela da manhã. Mano, mano. Tem que logo no segundo, ele recupera a vida. Por favor, ele recupera a vida, mano. Ele recuperou a vida. Lascou. Lascou, velho. Tá, eu tô batalhado. Batalhado. Batalhado uma batalha. É horror. Eu vou ir mais padrinho pra ele. Tá, tá saindo meio fácil. Tá, tá saindo meio fácil. Vai que é. Tá, tá saindo meio fácil. Não, gente, eu tô batalhado. Que bom. Que bom. Ah, velho. Tá, esquece. Eu vou matar ele. Eu vou matar o jogo. Aí, matei. Pronto, agora ganhei 5 mil de fudência. Isso é bem bom. E eu ainda pei minha foto. Deu bom. E aí, olha que a gente tem uma cimentada. Nós temos a Saber. Que dizem ser a melhor espada do Blocks Fruit. Pelo menos no C.A.U. Então, galera. Isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um vídeo bem anormal. Porque hoje eu nunca trouxe vídeo de Blocks Fruit. Mas é isso, mano. Agora eu tô feliz aqui com a Saber. E já deixa o like e se inscreve. Pra mais conteúdo top como esse. Falou.